E tem um adolescente de apenas 13 anos, aqui de Joinville, que tem se destacado, sabe qual esporte? O skate. Recentemente ele ficou entre os 15 melhores atletas iniciantes da modalidade no país, tá? E isso só é possível porque o garoto se dedica e muito pro esporte, tem um apoio fenomenal da família pra fazer o que ele tanto gosta. O skate virou muito, muito, muito aí, ó, preferido entre a garotada, a mulherada também, porque as Olimpíadas ajudaram muito nesse incentivo. E de Joinville a gente vai acompanhar agora na reportagem esse super fera das rodinhas. Ele tem somente 13 anos, mas anda de skate como profissional. E é aqui, com as quatro rodinhas, que o Pedro Gael adora passar o tempo. Eu vou geralmente seis dias por semana. Eu tenho segunda como um day off, eu não ando pra descansar, me recuperar dos outros dias, depois eu ando. Por isso, da tarde, eu venho mais à noite na pista. Pedro é um skatista apaixonado. Iniciou bem cedo no esporte, aos cinco anos. O incentivo veio da família. Eu tinha seis anos, eu tava morando em Itapema na época. Meu pai me levou numa pista de skate, sabe o Pedro Barros? Ele me levou na casa do Pedro Barros, onde tem um ralph, um boi, agora um parque também. Aí eu vi a galera andando skate e fiquei empolgado pra andar de skate. Comecei a andar lá, nos meus seis anos. No começo, não dava pra saber muito, assim. O que mais me encantou foi, no primeiro dia que ele foi ali no Pedro Barros, mas quando ele viu o pessoal old school andando no bolsão lá, o brilho no olhar dele e o sorriso dele, a alegria dele, eu falei, meu, tem algo diferente. Aí a gente comprou um skate bem simples e começou a levar. E ele começou a gostar, 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 gostar. E aí você começa a perceber que ele anda... Tipo, ele anda... Todo mundo anda de skate, uma galera que anda, né? Mas ele tem os detalhes, algumas coisas que ele gosta de fazer, que é diferente. O olhar de pista dele é um pouco diferente. Então aí você começa a falar assim, putz, tem alguma coisa aí que é um rolê meio único, sabe? As marcas de feridas no corpo do garoto chamam a atenção, mas são sinais da persistência dele, da busca por manobras perfeitas. Cinco segundos agora, né? E o que começou como uma brincadeira virou dedicação. Hoje, o Pedro coleciona medalhas e títulos importantes em competições. Este ano, ele disputou a final do Brasileiro de Skate Park, na categoria Iniciante, e ficou entre os 15 melhores skatistas do país. Ele foi o único joinvilense na competição. Eu sinto bem realizado, é algo que deixa... Acho que qualquer pessoa ficaria bem feliz. Por o Iniciante, ele não tem um preparo, não tem muitas pistas, é algo que se torna um pouco mais difícil também. Mas mesmo assim, já é um grande título. O sonho do Pedro é chegar longe em cima do skate. E nessa caminhada, ele não deixa de fortalecer o esporte. Com tanta força de vontade, Pedro Gael já é um exemplo de dedicação, esforço e paixão pelo que faz. Daqui pra frente, que venham muitas manobras e vitórias também. Eu desejo ainda ser campeão brasileiro na categoria Iniciante, que eu estou competindo agora. Um amador também e um profissional, caso me profissionalize. Se depender do apoio da família, muitas medalhas estão por vir. A família é a parte mais importante quando uma pessoa quer praticar esporte. Se você não tem apoio familiar, fica muito difícil. Tanto que assim, minha mãe não gosta de skate. Mas há uns três anos atrás, a minha esposa e eu, mais ela do que eu, a gente comprou uma pista pra ele. Então ele tem uma pista na casa da Valdelho. Uma união de esforços que faz a diferença. E assim, a gente tem os planejamentos a longo prazo. Então a gente sabe que o skate, assim como todos os outros esportes, são difíceis. E depende da família. A gente mostrou a reportagem na época quando essa pista, lá na casa da avó e dali ele foi treinando e despontando. Agora a gente mostra entre os 15 melhores. Pedro, a gente só tem essa torcida pra você cada vez mostrar que esse esporte é um esporte tanto. Exige disciplina, exige treino, exige cuidado, inclusive seu, né? Da sua saúde, pra você tá bem e praticar e trazer muitas manobras e muitas conquistas. Levando o nome de Joinville e despontando. Existem vários nomes de skatistas aí que tem de outras cidades, outras regiões. São Paulo mesmo, né? O estado tem ali vários que tem aí o seu nome, né? E quem sabe, né? A gente também tem um Joinville aí pra conquistar e muito.